Salve nação atleticana ligada aqui no canal GaloTube, meu nome é Ricardo Alencar trazendo mais um vídeo de mercado da bola pra você. Pessoal, o Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, viajou para Uruguai para fechar com o uruguaio Lucas Hernandes, lateral esquerdo que a gente trouxe a informação do jornalista Tiago Fernandes lá do UOL, inclusive eu trouxe esse vídeo aqui pro canal logo após o Tiago Fernandes soltar a notícia lá no site e parece mesmo que o Atlético vai fechar de vez com o lateral esquerdo tanto pedido aí pela torcida para disputar vaga, quiçá ser titular nesse time aí comandado pelo Rodrigo Santana. Então eu vou trazer hoje algumas informações sobre o jogador e também os gols e lances do jogador que a gente conseguiu trazer pra galera que não conhece. Então eu te peço que deixe o seu like no vídeo, você que não é inscrito no canal já se inscreve pra ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. O lateral esquerdo Lucas Hernandes tem 26 anos, jogador bicampeão uruguaio pelo Penharol e também campeão da Supercopa Uruguaia. Valor aproximado de mercado na casa dos 1 milhão de dólares ou equivalente a mais ou menos 4 milhões de reais. As suas principais características destaca aqui a ofensividade, bons chutes de fora da área como você vai assistir aí nos melhores momentos do jogador. Também muito bom a cobrança de falta do jogador. É uma esquerdinha ali rastudo, bate muito bem na bola, tem um bom passo, um bom lançamento, né? E como todos os laterais esquerdos que são muito ofensivos, né? Tem que melhorar um pouco na parte defensiva. Mas já é um jogador já pronto para a posição, 26 anos, né? Vamos ver se o Galo conseguir aí trazer ele ainda antes da Copa América pra ele estar jogando o quanto antes porque o Fábio Santos tá numa fase horrorosa. É isso aí, pessoal. Rui Costa deve trazer aí o lateral para o Galo mesmo. Já viajou para estar cuidando dos últimos detalhes, né? Só uma catástrofe pra tirar o jogador do Atlético. Já que a gente tá nessa fase aí de contratações que não passa, sondagens, mira, mas parece que realmente o Lucas Hernandes Uruguaio vem pro Atlético. Então eu vou deixar vocês aí com os melhores lances do jogador que eu consegui trazer. Você que não conhece, tem alguns lances aí, alguns skills pra você estar acompanhando. E eu te peço de novo pra deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, né? E deixar aqui embaixo o seu comentário pra gente estar resenhando sobre essa contratação do Atlético aí. Muito obrigado e eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri